A nossa banca tá forte, ela sabe bem, quer dar o bote no bote Vem com nós neném, vem, 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 faz assim Dá um puxo no roche, ui, dá pra sentar da flote Vai, dá um puxo no roche, ui, dá pra sentar da flote Vai, dá um puxo no roche, ui, dá pra sentar da flote Dá um puxo no roche, senta forte, puxo no roche, senta Dá um puxo no roche, senta forte, vai sentar da flote É o lelê do que vai mandar É o lelê do que vai mandar E bula, e bula, e bula E bula, e bula, e bula E bula, e bula, e bula A nossa banca tá forte, ela sabe bem, quer dar o bote no bote Vem com nós neném, vem, 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 faz assim Dá um puxo no roche, ui, dá pra sentar da flote Vai, dá um puxo no roche, ui, dá pra sentar da flote Vai, dá um puxo no roche, ui, dá pra sentar da flote Dá um puxo no roche, senta forte, puxo no roche, senta Dá um puxo no roche, senta forte, vai sentar É o Leleto que vai mandar É o Leleto que vai mandar Ebola, ebola, ebola Ebola, ebola, ebola Ebola, ebola, ebola Ebola, ebola, ebola E é o Leleto, né, fi E aí, tudo funk oficial Esse canal é vicia mais que pedra de crack, pô E aí, olha lá, tô na vida